Opa galera, solta aí, ó, quero ver. Oi papai, tô aqui já, ó, ansioso com a chegada da pequena Chiara que vem cheia de luz, de amor, de saúde. E ela com certeza vai ser muito bem recebida, com muito amor aqui por todos nós. E passando pra dizer também o quanto eu te amo, o quanto eu tenho orgulho de ser seu filho, o quanto eu me orgulho da nossa relação, da nossa conexão, da nossa parceria. Eu te amo muito, boa sorte no nascimento de pequena Chiara, a mais nova integrante da família. Eu te amo, beijo. Pai, eu sou o senhor aqui, convocado pelo Faustão, pra te mandar um beijo, falar que eu te amo, falar que eu tô muito feliz em acompanhar essa sua nova fase como pai, e que quando nasce um novo pai, nasce um novo pai pra todos os filhos. Eu tenho muito orgulho do pai, que você já é pra mim e pro Enzo, mas eu acho que a Chiara vem pra realmente iluminar as nossas vidas e trazer ainda mais amor e mais alegria pra nossa família. E pode contar comigo pra tudo. E eu tenho muito orgulho da pessoa que você é. Teve muito pra mim. Isso é muito bom. Quando a gente fala desses dois, que são joias raríssimas, tá aqui um exemplo, né? Vocês derrubam sempre aqui, né? É impressionante. Você tem esse talento. É muito legal acompanhar isso, né? Eles não vão perder o pai porque eu tô tendo uma nova filha. É um momento de somar, né? De acrescentar, de crescer, né? De fortificar. E eles têm noção disso. Eu tenho muito orgulho de vocês dois. E tenho certeza que Chiara vai ser muito bem recebida. E, Sofia, você tá à disposição. Tem umas fraldas, tá? Depois eu vou te passar pra você trocar. Tia Sofia. Até rima. Tia Sofia e tio Enzo. Mas é muito bonito ver esse movimento entre eles porque eles estão mesmo na expectativa e na torcida. E é fevereiro, daqui a pouquinho. Tá chegando, tá chegando. E você, Adriana, se eu ficasse grávida esse ano, ano que vem, ou não? Não tenho planos assim com data marcada, não, Faustão. Não, o Ivan não falou com você? Não, então. Acho que a gente tá bem. Vamos esperar pra acabar essa quarentena, pra pensar nisso, né? Dura que é o seguinte. Você tem o primeiro filho e vem aquela papo, né? E o segundinho, quando a gente vem? Ah, mas a vida é uma cobrança eterna, né? E depois o segundinho, vem o terceirinho. Casou, cadê filha, assim, cara? Ninguém fala isso de cunhado, né? Quantos cunhados você tem? Um. Ah, por que não tem dois? É, ninguém tá. No telão, pergunta da menina lá, aqui, ó. Oi, Faustão, tudo bem? Eu sou a Kemi, gostaria de te fazer uma pergunta para o Edson. Bateu medo quando você soube que seria pai novamente? Não, não bate medo. Eu adoro o ofício de ser pai. Você vê aí pelo Enzo e pela Sofia, que são... Tem motivo para voltar para a Disney também agora. Também. E, pois é, mais uma vez, eu já tinha levado, antes do Enzo e da Sofia, um negócio de Disney, eu já tinha levado sobrinhos, uns três. Metade de Bauru. E agora é metade de Bauru, agora vou ter que fazer de novo. Então, isso não dá medo. Ao contrário, dá é coragem de você enfrentar o mundo tudo de novo por causa dessa criança nova. O maior patrimônio do ser humano é a família mesmo, de fazer isso, né? É, é muito legal. A gente já está conversando muito. Você sabe que eu tenho esse talento aí de falar com ela, ela mexe na barriga da Karen. E vamos ver depois, né? O que ela vai aprender primeiro, se é papai ou se é mamãe. Vamos ver, depois eu conto. Adriano, é você normalmente...